Olá meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um novo modelinho, é a primeira vez que eu faço, pode não ter ficado perfeito, mas a cliente amou, porque ela inspirava um bolo branco com o topo do jeito que ela pediu, só que chegou lá um topo e ela me ligou, porque eu fiquei surpresa. Bom, essa parte aqui, não preciso gravar essa parte pra vocês, porque simplesmente eu vou deixar um bolo branquinho com chantilly, mas calma, tá? Que não é muito chantilly, como se você estivesse alisando. Eu vou te mostrar a quantidade certinha aí, 3, 2, 1. Nesse caso aqui, que o chantilly, eu vou botar mais uma camada de chantilly em cima, então eu não faço assim pra sair uma camada grossa, eu faço assim, pra sair mais fininha. E outra coisa, ele não tá bem hidratado, porque eu tô fazendo só essa camadinha de cima que não vai aparecer. Se eu fosse fazer ele todo branquinho, eu iria deixar ele hidratado, tá? Deixar ele mais cremoso e menos... Menos... é... poroso, assim, tá bom? Um, no, não... Um... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.